O que acaba acontecendo com o seu cão, cara, é o seguinte, ele descobriu que ele tem uma superfície, que é uma superfície que eu chamo de superfície quente, não é a piso, embaixo dele. Então, vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui. Se você tem uma superfície quente aqui, que é a cama dele, e o banheiro, que é a outra superfície quente, se você reforça positivamente o cachorro, sempre que ele acerta aqui, você tá falando pra ele, cara, sempre que você fizer em uma superfície quente, eu vou te recompensar. Aí ele vem na cama dele e ele tem uma superfície quente. O que tá faltando? Você recompensar ele, cara. Entende? O cachorro tá no momento certo, o cachorro tá fazendo certo. O que tá errado nessa situação, hoje, é a superfície quente e ainda num processo de banheiro. Enquanto o seu cão não tiver maturidade o suficiente de entender o que é um tapete higiênico e o que é uma cama, você não tem cama. Você tira a cama dele. Porque senão você vai sofrer isso aqui. Ele vai fazer xixi em cima da sua cama. Ele vai fazer xixi no seu tapete. Ele vai fazer xixi no seu sofá. O sofá é uma superfície quente. Ela absorve. Assim como o tapete higiênico absorve. Então, enquanto isso não estiver regularizado, você... Rafa, tenho certeza agora, meu, matei a pau. O cachorro tá fazendo sempre lá. Vou botar a cama em um outro ambiente. Se você botar a cama próxima ao ambiente onde ele tem a superfície quente, ele fala, opa, mais uma margem de acerto aqui. Vou fazer aqui. Não preciso nem levantar. Não preciso nem levantar.